Música Inauguração da segunda unidade do Ultra X, que agora passa a se chamar Ultra X Medicina Diagnóstica E eu estou ao lado do Dr. Antônio. Dr. Antônio, agora mais tecnologia, mais avanços, também agora medicina nuclear na casa. Sem dúvida, Malu. Essa outra unidade, nova unidade Ultra X, que nós chamamos Ultra X Boa Vista É uma área de mais de 4.500 metros quadrados em que nós poderemos acolher o paciente em todos os tipos de exame que ele precise fazer Seja raio X, tomografia, ressonância, ultrassom, medicina nuclear, medicina laboratorial Nós podemos acolher de uma forma muito especial o paciente nessa unidade Bom, eu entendo que essa unidade vai trabalhar de uma forma bastante humanizada Mas sempre aliada à tecnologia, porque não tem como, né? A medicina, ela caminha junto com a tecnologia, mas ela caminha também para uma humanização cada vez maior, né? Isso eu acho que é a chave de tudo no acolhimento do paciente, que é humanização E o exemplo disso é que nós teremos uma área específica para a mulher Onde a mulher entra, fica no espaço dela, é acolhida E nós, por exemplo, também teremos um espaço kids, lúdico, voltado para a criança Com médicos especialistas em diagnóstico em pediatria Da mulher também, para poder acolher melhor o nosso paciente em cada área Com a sua característica e o seu acolhimento apropriado Bom, vamos falar um pouquinho das crianças, né? Visto que o senhor é especialista em crianças Sou sim, sou radiologista pediátrico, faço imagens em pediatria Eu acho que é uma área muito importante, muito... Eu fiz minha formação em radiologia pediátrica fora do Brasil Voltei, trabalho há muitos anos no Brasil nessa área E a gente tem um carinho muito especial em trabalhar com criança E fazer o melhor que a gente pode nesse sentido E essa unidade vai atender vários planos de saúde? Sim, sem dúvidas Nós atenderemos todos os planos de saúde praticamente E poderão os pacientes realizar os exames aqui Bom, desde que encaminhados, né? Desde encaminhados, evidentemente Com solicitação médica E também agora não só os exames de Ultra-X, diagnóstico Mas também os exames de medicina nuclear Medicina nuclear, medicina laboratorial Teremos laboratório também, análises clínicas Teremos também PET-CT, ressonância magnética Tomografia computadorizada Espaço especial para a mulher com mamografia Testometria óssea, etc Bom, então a gente pode dizer que é uma clínica completa, né? Absolutamente completa E é uma das mais tradicionais Eu não sei exatamente, quantos anos tem Ultra-X? Mais de 60 anos Mais de 60 anos Além de ser uma das mais antigas É a mais antiga de Rio Preto? É a mais antiga de Rio Preto E essa é a nossa nova unidade, como eu te falei De mais de 4.500 metros quadrados Uma geração de emprego De em torno de 110 novas vagas na área da saúde São áreas de especialidades Bom, então a gente é mesmo uma referência médica São José do Rio Preto, né? Sem dúvida E o Ultra-X, o corpo médico de radiologista Contando áreas de treinamento, residente e todo Em radiologista, são em torno de 66 radiologistas Então, sucesso a Ultra-X Muito obrigado pela sua presença Muito agradecido Dia de festa Hoje é a inauguração da nova unidade da Ultra-X Medicina Diagnóstica Estou ao lado do Dr. Fernando Paiva Doutor, essa unidade, ela é uma unidade completa Porque num mesmo local, o paciente vem e tem todos os exames que ele precisa Facilitando assim a vida Porque a gente que é paciente, a gente sabe que você vai ali um dia, você vai ali outro dia Você perde um dia de trabalho, você deixa as crianças aqui É muito complicado E quem precisa de um exame nunca precisa de um só, não é verdade? Não, perfeito, Malu Primeiramente, obrigado pela presença É um prazer recebê-la aqui E também é um prazer a gente estar inaugurando essa nossa nova unidade aqui em São José do Rio Preto A ideia é realmente te fazer uma unidade onde você possa realizar todos os exames em um local só Inclusive a gente tem um espaço dedicado somente a mulher Que faço questão que todas as mulheres venham aqui conhecer Onde ela pode vir em apenas um período Fazer todos os exames de rotina, de sangue, da parte radiológica E poder ir pra casa Mamografia, ultrassom Toda parte de coleta de exame de sangue Outras coletas especiais Então realmente trazendo um formato diferente para São José do Rio Preto Bom, e medicina nuclear, né? No mesmo lugar que tem laboratório também, né? Sim, na verdade a medicina nuclear Ela tem alguns exames relacionados à parte de sangue E também à parte de imagem A gente contempla essas duas especialidades Esses dois formatos aqui E realmente é uma unidade onde a gente pretende fazer tudo em um local só E doutor, essa unidade já nasce grande Mas eu sei que vocês também já nascem com projetos de expansão tecnológica Não, perfeito Aqui hoje a gente tem, falo sem sombra de dúvida Os aparelhos mais modernos de São José do Rio Preto E do interior de São Paulo E eu acho que é o primeiro projeto de alguns que a gente pretende exercer aqui A parte de ensino e pesquisa Sempre está ligada à inovação e à excelência Então a gente tem hoje em dia um instituto relacionado a isso E a gente pretende também expandir No mesmo formato dessa unidade Para outros locais aqui em São José do Rio Preto Então, muito bem-vinda Segunda unidade do Ultra X e sucesso! Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti